Música 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 Ewey, 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 ewey Tati pô, foi da grafite, jê Écipo tu não Tati pô, foi da mangalha, pwa Écipo tu não Tati pô, a fi, a vaga, jê Écipo tu não Tati pô, toco, no ego, pwa Écipo tu não Tati pô, foi da aru, pé, wafi Écipo tu não Écipo, écipo 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 Écipo tu não Pausado na banda Como a média negra lhe faz E eu beleza Nossa amizade é boa de riqueza Tocou no ego, é vosso jantar Écipo tu não É sobremesa Écipo tu não Ha, 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 ha The one forever Écipo tu não Sou um tagarela, filho de bem-falante Écipo tu não Eu vivo na rua da conversa Viado Ah, ah, é tu não Rota pra dançar Cê é que eu toco Ah, é tu não Rota pra dançar Cê é que eu toco Ah, tu não Ah, too, não Tú lo mula Tulo mula Ah, tú lo mula Tulo mula Tulo mula Ah, tú lo mula Tulo mula Tulo mula Tulo mula É ue, é ue, é ue Eu éi, eu éi, eu éi, eu éi, eu éi Tá tipo vai da Capri, jé É se puto não Tá tipo vai da Mangala, bá É se puto não Tá tipo afia, faca, jé É se puto não Tá tipo tocou no ego, bá É se puto não Tá tipo vai dar oite, bá É se puto não É se puto, é se puto Esse é o povo, 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 esse é o Tu lo mula, tu lo mula, tu lo mula Nique, 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 nique Nique, 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 n Obrigado.